Gente, rapidinho Jailson, meu amigo Cresce, eu posso sentar aqui, só para falar algo aqui para vocês, e se vocês entenderem ter glória, para que 50 para matar um só, vou ter que sentar de novo, porque só aqui deu glória, para que 50 para matar um só, e quando vão para matar, o camarada diz assim, eu sou, homem de Deus não, ele diz, se eu sou, essa é a raiva do diabo, porque enquanto tem gente dizendo o que é, você continua nessa simplicidade dizendo, se ele fizer, se ele quiser, se ele abrir, mas se eu sou, que desça fogo do céu, ai, 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 e não é que desceu uma língua do céu e lambeu, aí eu tenho que sentar de novo para falar isso aqui, ele vai mandar outro capitão com mais 50, com mais 50, com mais 50 gente, e novamente o profeta diz, se eu sou, desça, e não é que ele vai mandar, mais outro capitão com 50, eu quero que vocês peguem isso aqui, mas tem um grito de glória, que eu entrego o microfone agora, gente, já morreu 102, não era para o camarada parar, mas deixa eu falar um negocinho que Deus falou comigo, tem gente, que quanto mais vê Deus na tua vida, mais endemoniado fica, eu estou sentindo ele, é como nova, ama na cada arábia, acho que alguém puder abrir a boca, aí eu tenho que sentar aqui, eu vou voar daqui a pouco aí em você, o terceiro capitão diz, se meu rei não consegue enxergar Deus em você, porque enquanto tem gente que não enxerga, tem outros que dizem, não me meto contigo não, não atravessa o teu caminho não, enquanto tem gente atravessando o teu caminho, tem gente dizendo, se meter com ele morre, se meter com ele Deus trata, e eu quero profetizar que Deus vai começar a tratar de muita gente por tua causa, Deus vai começar a entrar em brigas, em guerra, por tua causa, porque tem gente metida na peça dizendo, eu vou calar ele, eu vou calar ela, eu vou parar a boca dele, e Deus está me dizendo, por amor da tua vida eu mato, por amor da tua vida, eu arranco da terra, mas ninguém para, o que eu comecei na tua vida. me abraça aqui, que eu vou entregar o microfone na tua mão agora, abraça quem está do teu lado aí, abraça quem está do teu lado, e se você entender, dá um gritão de glória, tá bom? deixa eu falar primeiro, toda vez que o capitão de cinquenta chegava, a palavra era Jailson, o rei disse, desce, ah se alguém puder entender, o rei está dizendo, desce, a raiva do diabo toda é essa, ele está revoltado de te ver, e a ordem é, manda ele descer, e o céu está dizendo, embaixo tu já teve, mas agora eu te coloquei em cima, e não tem acasias, não tem baalzebub, não tem capeta que vai te fazer descer, de onde eu te coloquei, se tiver alguém nesse ginásio, para abrir a boca e dar um minuto de glória, abre a tua boca agora, mas explode esse lugar de glória, ali, ali Jailson, ala, 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 pega, 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 pega. Legenda Adriana Zanotto